O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade Ai 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 ai